As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Conforme mostrado pela Lagoa TV no dia 30 de abril deste ano, a ponte, localizada na Sanga do Porto das Charqueadas, ligando a rua João Ataliba Wolf e a Vila dos Pescadores, anseia por reparos. Segundo moradores, há vários anos a ponte não recebe melhorias. Por se tratar de uma construção de madeira, a mesma já apresenta desgastes do tempo, como tábuas que precisam ser substituídas, além de outros reparos. A iluminação do local é outro ponto importante, visto que há vários registros de usuários de drogas utilizando o local para consumo de entorpecentes. Em conversa informal com nossa reportagem, o prefeito Silvio Rafaelli relatou que a Secretaria de Obras possui um projeto de revitalização do local e deve iniciar os trabalhos em setembro. Silvio Rafaelli Silvio Rafaelli Silvio Rafaelli Silvio Rafaelli